Olá, Quarto Ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam fazendo bom proveito dessas aulas, né? E que estejam conseguindo assimilar bem todas as explicações, as novidades de conteúdos que a gente traz aqui. Então, hoje, a gente vai explicar um pouco, a gente vai explicar como é que a gente trabalha com a multiplicação por 10, 100 e 1000, certo? E eu tenho um exemplozinho para trazer para vocês aqui, certo? Em um depósito, as caixas estão empilhadas em colunas com um número máximo de 10 caixas, assim, uma em cima da outra, em colunas. Em cada caixa, existem exatamente 10 embalagens contendo papel cartão. E dentro de cada embalagem, existem 10 cartões. Considerando que existem 100 colunas de caixas, vamos determinar a quantidade total de cartões existentes em cada caixa, coluna, de caixas, e no depósito, certo? A operação a ser realizada é a multiplicação, ó. Vamos lá repetir. Tem, é... Em colunas com o número máximo de... Tem 10 caixas, certo? Cada caixa dessa, cada caixa dessa tem 10 embalagens, né? Se tem 10 caixas e cada caixa tem 10 embalagens, Então, a gente tem 100 embalagens, né? 100 embalagens. E tem 100 colunas de caixas. Olha isso, 100 colunas de caixas. Cada coluna tem 10 caixas. É muita coisa. Então, É aqui o número de cartões em cada caixa. São 10 embalagens com 10 cartões cada. Então, 10 vezes 10, 100 cartões em cada caixa, certo? Cada caixa tem 100 cartões. Número de cartões em cada coluna. São 10 caixas em cada coluna. Se em cada caixa existem 100 cartões, então, ó, 10 vezes 100, mil. Então, tem mil cartões em cada coluna. Mil cartões em cada coluna. Número de cartões no depósito. São 10 caixas em cada coluna, com 100 cartões em cada caixa. Portanto, temos mil cartões em cada coluna. Como a gente viu aqui, ó. Certo? Sabemos que são 100 colunas. Então, 100 vezes mil dá 100 mil. Certo? Então, ao todo, a gente tem 100 mil cartões. Então, o número máximo de cartões no depósito é igual a 100 mil cartões. Certo? As multiplicações efetuadas podem ser realizadas utilizando regras práticas. Quando a gente multiplica por 10, né? Quando multiplicamos um número por 10, basta acrescentar à direita do número o zero. Como vocês estão vendo o exemplo aqui, ó. Basta a gente pegar o número que está sendo multiplicado por 2, repetir ele aqui, acrescentando o zero do lado direito. Certo? Aqui, ó. 6 vezes 10 dá 60. 2 vezes 10 dá 20. 13 vezes 10, ó. 130, porque é só pegar o número que está sendo multiplicado e acrescentar o zero do número 10, tá vendo? Só isso. 14 vezes 10 dá 140. 70 vezes 10 dá 700. 25 vezes 10 dá 250, né? Então, quando multiplicamos um número por 100, basta acrescentarmos à direita desse número dois zeros. Como o 100 tem dois zeros, então a gente vai acrescentar esses dois zeros que fazem parte dos 100, certo? Olha aqui, ó. 2 vezes 100, 200, né? Só pegar o 2, que está sendo multiplicado, e colocar os dois zeros do 100, ó. 200. 30 vezes 100, 3.000, porque a gente vai pegar o zero que já tinha aqui e juntar com esses dois, né? Vai ficar 3.000. 45 vezes 100, 4.500. Só pegar o número que está aqui e acrescentar os dois zeros, 4.500. 32 vezes 100, 3.200, né? Acrescentando os dois zeros. 550 vezes 100, 52.000. Já tem um zero aqui, acrescenta mais dois, ó. Ficaram três zeros, então, 52.000. 800 vezes 100, acrescentando mais dois zeros, 80.000. Do caso, né, do... Quando a gente multiplica por 1.000, né? A gente acabou de ver, né? Multiplicação por 10, por 100. Por 1.000, a gente utiliza a mesma regra, gente, ó. Quando multiplicamos um número por 1.000, basta acrescentarmos à direita do número três zeros. Olha isso. 1 vezes 1.000? 1.000. 54 vezes 1.000? 54.000. 31 vezes 1.000? 31.000. 250 vezes 1.000? 250.000. 19 vezes 1.000? 19.000. Porque é só pegar os três zeros e acrescentar. 54 vezes 1.000? 54.000. Só acrescentar os três zeros do 1.000, certo? Então, a regra geral. Quando a gente multiplica um número por 10, basta acrescentar à direita desse número o número zero, certo? Quando multiplicamos o número por 100, basta a gente acrescentar à direita do número dois zeros. E quando multiplicamos o número por 1.000, basta acrescentarmos à direita do número três zeros, certo? É muito simples, gente. Dessa forma, a gente faz um cálculo mental na multiplicação por 10, 100 e 1.000. Então, esse conteúdo é bastante fácil. Eu espero que você possa ter feito um bom proveito dessa aula, que possa ter ficado claro. Não tem segredo, né? Na multiplicação por 10, 100 e 1.000, é só a gente ir acrescentando a quantidade de zeros, certo? Então, você vai encontrar na página 102 uma explicação sobre esse conteúdo. E nas páginas 103 e 104, a atividade. Certo? Espero que você possa ter feito bom proveito dessa aula, que possa ter ficado claro, como eu já disse. Capriche na hora da realização da sua atividade, para ter uma boa compreensão do que foi explicado. Se empenhe na hora de colocar em prática, de resolver as questões, para que você possa assimilar bem o conteúdo. Porque, geralmente, a gente não aprende só uma explicação, a gente aprende colocando em prática, né? Então, eu desejo que você possa ter um bom desempenho, uma boa aprendizagem sobre tudo isso que a gente está falando aqui. E até o nosso próximo encontro. Tchau!